Fala turma, sejam todos bem-vindos a Claymotors Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E aí, eu vi que vocês curtiram esse novo formato de vlogões, hein? Curtiram mesmo? Beleza! A gente vai começar a formular os vídeos aqui de uma maneira que a gente tenha mais vlogões durante a semana e um vídeo bem técnico toda semana. Ele fica mais fácil pra mim e eu acredito que fica bom pra vocês aí também. Comentem aqui se vocês gostaram desse tipo de ideia aí, tá bom? Vamos lá? Começar o dia de hoje aqui. Aqui a gente tem um Cerato, que tá fazendo uma revisãozinha, tá trocando correia, trocando polias. A gente tá limpando o bico, limpando o corpo, tudo bacana aqui desse carro. Vai ficar bem bacana, vai trocar fluido de freio dele também, tá? A gente vai trocar as buchas de balança. Tavam fazendo um barulho bem forte aqui nessas buchas, um barulho de rangido. Bem maluco. Retificar disco, limpar esse corpo que tá aqui, ó. Olha só, olha o estado disso aqui, ó. Muito feio, tá? Aqui em cima a gente tem algumas peças. E aqui, ó, BMW. A pessoa pergunta, ah, BMW, não tá montando. Da BMW, tá aqui, ó. Olha aí a BMW, o motor já tá todo montado, tá? Esse aqui vai ser um vídeo técnico desse motor. Toda essa BMW vai ser uns vídeos mais técnicos. Então aqui é só um spoiler de como que ele tá. E vocês vão ver toda essa montagem aqui, todos os ajustes, conferência de medidas num vídeo só. Então, por enquanto, fiquem só com esse spoilerzaço aqui, tá? Tá faltando chegar peças. É um carro que veio destruído. E eu preciso de tempo, tá? É um carro que não é um, assim, um serviço programado. Ah, entra tal dia, sai tal dia. É um serviço que demora muito tempo, porque conforme eu vou evoluindo nos reparos, eu vou descobrindo coisas erradas e consertando essas coisas erradas, tá? Então, isso aqui demora mesmo, tá? Quando você leva o seu carro num lugar e o pessoal destrói o seu motor, ferrou, meu amigo. Ferrou. Aí tem que ter paciência. Não pode querer apressar as coisas, não. Vamos lá. Corolla tá aqui, tá com barulho de suspensão. A gente vai dar uma olhadinha nesse corolinha aqui. As pinças estão com folga. A gente vai poder fazer o reparo das pinças aí. Consertar tudo. E tem mais um toque-toque desse lado aqui do carro, que eu tô desconfiado desse coxinho de motor aqui. Ele faz esse barulho. Bate bastante. Aqui, ó. Vou pegar essa bobina aqui. Lembra daquele Jetta 5 cilindros que a gente fez o cabeçote do carro? Pois é. Ele voltou aqui. O cliente disse, cara, tá falhando. É cabeçote. Não é cabeçote. Cabeçote não é cabeçote. É bobina, não é bobina. Tá aqui, ó. Ele comprou uma bobina nova. Que tá aqui. E trocou esse plug em casa aqui, ó. Beleza. Até aí tudo bem. Fez uma coisinha errada ali. Eu já corrigi. Só que o carro não tinha só uma bobina queimada. Tinha duas bobinas queimadas. Então eu botei uma da minha Audi, que tá ali. E uma nova que ele comprou tá aqui no primeiro cilindro. Então, assim. Aquela vez que fez o cabeçote, eu já tinha orientado a substituição de todas, né. Eles que não sabiam quando iria queimar, mas que iriam queimar. Então, vai substituir agora duas bobinas. E já recomendo pro proprietário comprar as outras três, porque elas vão queimar em sequência. Beleza, turma? Carro solucionado. Duas bobinas substituídas. A gente vai ligar ele aqui pra ver como é que ele ficou. Apagou as luzes. Ficou só do airbag, que esse carro tem uma falha de airbag. Pronto. Solucionado o problema. E é isso aí. Ah, Mark, por que você já não trocou a bobina? Como eu falei, eu não mando no orçamento dos clientes. Se eles querem trocar as bobinas, a gente troca as bobinas. A gente orienta sempre a fazer da melhor maneira possível, né. Mas nem todo mundo faz. Eu entendo. É gasto. É muito gasto. Serviço de cabeçote, isso aqui não fica barato. E mais cada bobina é 300 reais. Então, 3x5, 15. 1.500 reais aí de bobina. Pesado. Cerato aqui já tá tudo desmontado. Fazendo a parte de freios aqui tudo. Então, vamos lá. O vlogão de hoje continua. Eu achando alguma situação mais inusitada aqui, eu já chamo vocês também. A gente vai mostrando detalhes, tá bom? Então, é isso aí. Tanto que a boca. Vamos lá então, galera. Tá aqui, ó. O Dodô tá passando trabalho pra tirar essas buchas aqui do Cerato. A bucha é uma bucha desgramada, cara. Teve que romper toda ela por dentro, serrar aqui a bucha e poder tirar. Quer ver, vou botar isso aí no lugar. Desgramado, né? Sofrido. Sofrido. Comprar uma camiseta nova pro Dodô aí. Dá pra ele ficar mais assim. Vamos lá, vou abrir o portão, a gente vai dar uma voltinha que se jeta, botar ali fora e botar um Jack Motors pra dentro. Que é o que a gente precisa fazer o serviço hoje. Tá lá ele lá, perto daquele Civic lá. Vamos lá. Pintei a minha mesa nova aqui. Sujei tudo. Tenho que pintar essa frente da oficina agora. Vamos lá então. Opa, lá criei a porta. Avaria no airbag. Eu dou sempre solista aí em fechar o... O dono tem que agora investir na suspensão desse jeta, né? Porque tá... Tá feia a coisa aqui, né? A barulheira do cão. Vamos dar uma volta com ele aqui pra ver como é que ele ficou. Sim, Clã, por isso? Muito bom. A gente vai até o final da rua aqui. Eu gosto muito dessa plataforma aqui. Gosto muito mesmo. Eu acho uma plataforma legal. E na casa dos seus 25 mil reais. Eu acho um valor bem justo pra esse nível de carro aqui. Show. É isso aí. Aqui. Ninguém. Não. Vamos lá. Suspensão não tem mais, né, turma? Suspensão não tem mais. Nossa, os coxinhos estão rangidos. Que loucura. Vamos deixar daqui. Vamos lá. O pessoal fala que é vídeo longo. Vai ter vídeo longo. Bom, jeta aqui. Tá resolvido. O problema era duas bobinas. E ele tem mano que era cabeçote. Quando o cabeçote a gente fez há pouco tempo aí. Quem não viu, clica aqui em cima. E vai ter um vídeo do cabeçote desse ele jenta. Vamos lá. Opa, esse aqui não é automático. Nossa senhora. Rolamento zoadaço do Jack Motors. Rolamento zoadaço do Jack Motors. Alavanca dura. Lá vem o caminhão. Vamos botar ele ali. A gente vai começar a fazer uma solda em cima aqui. Num suporte do filtro. Escuta só. Vamos ligar o ar. Nossa senhora. A barulheira. Feia coisa. Vambora. É hora de Jack Motors. Olha aí, retorno. Eu tô passando trabalho aí pra limpar esse cor borboleta de cerato, hein. Faz tempo que não veio a limpeza aqui, hein. Isso já lavou no diesel, né? Já. Já foi lavado no diesel agora. Taca descarbonizante, escovinha aí. Fica zero. Coletor do Jetta TSI. Turbina do Jetta TSI. A mesa tá uma zona, tá? Mas... Oficina que fatura não é oficina de vídeo, não. Oficina de vídeo ganha patrocínio. Não, nós trabalha pra ganhar dinheiro. Olha aqui, pessoal. Olha o estado que tá isso aí dentro. Isso aqui era o arrefecimento do nosso amigo aí. Nossa senhora. Olha só. Cafézão com leite. Agora a gente vai limpar tudo. Juntinha a tampa de válvula aqui, ó. Vai pro lixo. O pessoal tá animado lá em cima, né? Esquece que a gente grava aqui embaixo. Então faz barulho mesmo. Bom, vamos lá. Botar isso aqui no banho químico. E tanta borra. Olha a quantidade de borra que tá nesse motor. Vamos lá. Junto original Jack Motors. Reservatório original. O cliente trouxe paraflúvo. Botar ali dentro. Velo original e água desminarizada da PIC. É isso aí. Bora lá. Daqui a pouco a gente vai tirar esses bicos e botar na máquina ainda. Olha aí, turma. A gente tá aqui trocando as telas dos bicos, ó. Esse aqui é do Cerato. Foi feita a limpeza. Ó. Ferramentinha de percussão. Tirou fácil. Tá ali, ó. Olha que bonitinho. Agora ele libera a ferramenta. É isso aí. Acho que o excesso do produto. Tela nova. Olha o cartinho aí, ó. E bate a telinha pra dentro. Viu? Sem sofrimento. É isso aí. E agora tá aqui os bicos do Jack. Tava todo encrostado. Já limpei aqui externamente. Vai pra máquina. Enquanto tá lá na máquina. Eu vou soldar esse suporte aqui, ó. Ó. Da capa de proteção do motor do Jack Motors, ó. Totalmente quebrado. Bom, vou fazer isso aqui. Enquanto já testo esses bicos. É isso, turma. Chegando final. Bicos no lugar. Tampa no lugar. Junta nova. Tudo certo. Reservatório novo. Radiador. Já tirei aqui, ó. Tá lavando. Tá. As mangueiras, ó. Tudo cheio de risco. Vai ser um trabalho pra limpar. Mas é isso aí. Velas já foram trocadas também. Então, agora é isso aqui. Aqui na bagunça, ó. Aí. Colocando as buchas aí nessa balança. Ó. Vocês tão vendo essa bancada toda aqui, ó. Ela tá com os dias contados. Não vai uma semana, né, Dudu? Não. Não vai uma semana. Esse aqui, ó. Vai ter uma reformulação grande aqui. Agora a gente botar as buchas grandes aqui. As pequenas. Uma já foi. Uma pequena já foi lá. Ó. Coisa linda que ficou agora, ó. É isso aí. Daqui a pouco o Cerato também tá pronto. Vamos lá, então, galera. Tô aqui fazendo enxagos no arrefecimento desse J3. Essa oscilação que é a seguinte. Os bicos trabalharam bem uma vez só na máquina. Depois já não trabalhou mais. Já falei com o dono, ele disse. Marco, faz o seguinte. Quatro bico novo. Já comprou, já tá vindo pra cá. Tá tudo certo. Então agora vou só terminar de limpar o arrefecimento. Vou deixar esses bicos aí. Ficar tudo bacana. Aqui o Cerato. Já estamos com os freios montados. Os discos retificados. Pastilhas novas. Tá. Isso aí. Só limpar aqui agora. Aqui por cima ele já tá todo muito bonito. Tudo pronto. Balanças já no lugar. Buchas já novas. Tudo instalado. Agora sim ficou bacana. Se eu pego uma lanterna aqui. Pera aí. Pronto. Vê ali. Olha aí. Balanças já instaladas. Toda lavada. Bucha nova no lugar. Agora sim não vai mais fazer barulho. Tudo certo. Disco retificado. Pastilha nova. É isso aí. Cerato aí ficou bacana. Tá. Bom. Agora amanhã. É trabalhar mais um pouco na BM. Tá chegando mais algumas peças pra ela aqui. E começar a desmontar. Remover a frente desse Jetta. Pra gente já começar a montar o motor dele. E instalar né. Tem que remover a frente pra instalar esse motor. Ficar mais fácil o trabalho aí. É isso aí turma. Amanhã a gente faz mais um takezinho do dia de hoje. E é isso aí turma. Rondinho aqui já na manutenção. Trocando aqui bomba d'água também. Tensores da polia dentada lá. Tensores da... Como é que é da polia... Polia multi... Poli V né. É um tensor estriado. E também a própria correia em si que tava fazendo bastante barulho. Aqui ó. Chegou a bomba d'água aqui. A Vetore. Bomba d'água muito boa. E a dele faz um barulho aqui. Quando a gente gira essa páfa. Inheque, 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 inheque. Então a gente já vai substituir aí também. Corolinha. Corolinha já tirou a suspensão do lado de cá. Já tá aí no chão. Tô analisando a amortecedora e tudo parte ali. Os cavaletes e as pinhas já tô desmontando e mandando pro torneiro. Pra poder fazer a parte de buchas. Cerato tá lá na rua já pronto. E J3 tá lá na rua pronto. E é isso aí. Então tá gostando desse método de vlog né. Que a gente vai mostrando o dia a dia da oficina. Comenta aqui embaixo. Eu gosto muito de ouvir a opinião de todos vocês tá. Tá gostando muito desse vídeo. Já compartilha ele com todo mundo. Vão trazer mais gêneros aí pra nossa família. Lembrando. A plaquinha dos 100 mil tem que tá aqui dentro da oficina. Vamos fazer isso. Vamos bater essa meta até o final desse ano. Bora. Vocês estão comigo? Eu tô com vocês. Se a gente tá junto. Juntos nós somos mais fortes. É isso aí. Se inscreva aí. Curte. Deixa um comentário. Muito obrigado. Até o vídeo de amanhã. Tchau.